o pessoal tudo bem aqui é o francisco ariadne eu estou aqui no nova conquista estou aqui visitando nossos agricultores olha essa beleza um próximo da outra são castanheira pessoal ali ó ao fundo castanheira castanheira é o forte aqui na região também aqui no nova conquista é o que a gente mais encontra são castanheiras olha só que beleza só aquele nova conquista visitando nossos agricultores nessa tarde maravilhosa de domingo estão por aqui olha só que beleza que maravilha está com eles está também na natureza glória a deus forte abraço para você que nos acompanha compartilha deixa seu like e fique conosco acompanhar nosso trabalho francisco ariadne claro que é